Para criar uma capa no seu canal da Twitch, você não precisa de conhecimento de design de Photoshop. Eu vou até dar um exemplo pessoal, essa daqui eu criei em 5 minutinhos. É uma capa com matemática roxa, já vem na proporção de tamanho certinho. E aqui você tem uma arte diferente, com outra coloração, outro design. E eu estou separando uma série de opções prontas para você pegar, editar, só mudar as cores, mudar o texto, pôr a sua imagem, sua foto, seu logo. Eu sou o Pelbizeira, aqui do Projeto Guia do Streamer, vou te auxiliar nesse passo a passo. E para isso pessoal, a única coisa que eu peço é uma coisa grátis, é o seu like, clicar no botãozinho, se inscrever, que eu sempre estou trazendo muito conteúdo para a Twitch aqui, sério mesmo. Confere essa playlist da Twitch que você não vai se arrepender, tem 200 tutoriais para ela. Eu sei que muitos de vocês já ouviram falar do Canva.com, mas pessoal, bota uma fé e eu vou deixar tudo mastigadinho aqui para vocês. Acesse o site, link está na descrição, se você não tem uma conta, clica aqui, registre-se grátis e pode logar com o Google, Facebook, o que for. E então, depois de você estar logado, vai ter um menu de procura principal, o que você vai criar hoje. Você pode escrever aqui, banner, Twitch, só isso pessoal, e dá um Enter, vocês vão ver quantos resultados estão vindo nessa pesquisa. Olha só, tudo que você vê, banner para Twitch, você vai estar podendo pegar o template, clicar e editar pessoal. Esse daqui, por exemplo, que vem com a foto desse rapaz, poderia ser sua foto aqui. Aí você me fala, por exemplo, vou até clicar para vocês verem, não curto o amarelo, ou não quero que essa sete esteja aqui, tirando a foto da pessoa que eu vou trocar. Tudo isso dá para você mexer. E também, você pode se baseando pelos designs semelhantes aqui, que vão vindo como sugestão. Enfim, pessoal, aqui eu separei mais ou menos uns 10 que estão na descrição para ajudar. E eu também acabei deixando todos abertos aqui, para a gente dar uma olhadinha, a gente vai fazer um do zero juntos. Só quero te informar que as opções gratuitas, elas não têm esse Edu, esse chapeuzinho ou ícone de prota. Essa é grátis, grátis, grátis. Tudo que você vê sem o chapeuzinho ou o Pro são grátis, tá bom? Aqui eu tenho o primeiro modelo, simples, básico. Para você que não gosta de muita papagaiada, esse daqui praticamente é só você trocar o nome para o nome do seu canal mesmo. Algumas cores que você quiser e pôr lá no canal da Twitch. Vamos olhar um outro para a gente estar escolhendo para editar. Esse daqui é mais bem trabalhado, com matemática e algumas coisas em neon. Aí é gratuito. Sim, pessoal, não tem nenhum ícone, é gratuito. Esse a gente já poderia estar editando, bem legal, combina bem com a Twitch. E tem vários outros modelos. Os criadores, eles estão aqui, você pode clicar e ver o que o criador também desenvolve. Às vezes tem mais banner para a Twitch, outros não tem, tá bom? Tem outros designs, tem logos. Enfim, vai de você dar uma navegada. Muitos, tem muita coisa de live também que eles produziram. Continuando, mais opções que eu deixei na descrição. Aqui, padrãozinho. Num modelo mais cartunizado, você não iria pôr a sua foto, acho que não combina tanto mais um desenho. Vindo agora para o próximo, tem para todos os gostos, tá, pessoal? Tem alguns mais minimalistas, simples, mais delicados. Sinceramente, vocês já devem ter percebido, eu gosto muito de roxo, né? Bate muito com as cores da Twitch. Esse daqui também é um bem legal. Mas olha, esse tem o Edu, eu separei para vocês verem. Esse daqui é pago, tá bom? Deixei separado para mostrar essa diferença. A gente continua, esse é gratuito, mais simples. Voltando para uma criadora que eu já citei aqui no canal, a Jéssica Silva. Ela também cria cenas e, além disso, banners para o seu canal. Simples, bonito. Esse daqui é gratuito, dá para editar. Vamos só terminar de olhar os outros modelos que eu separei. Tem esse daqui, que é um preto e um verde. As colorações variam muito. Os designs também. Aqui você pode pôr sua foto na direita, umas informações do seu canal na esquerda. Às vezes, você não vai fazer live de games, né, pessoal? Então, pôr as coisas em neon, teclado, setup, monitor, aquelas coisas de jogos. Não vai cair tão bem no seu canal, você faz lives de leitura, de arte, aí você pode pegar algo mais simples assim. E olha, vamos passando. Esse foi o que eu utilizei na introdução do vídeo. Você viu, eu mudei minha foto, pus alguns textos, tirei aquele live vermelho que eu achei que não combinava. Aqui embaixo, tá vendo, pessoal? Fiz uma boa edição lá, rapidinho, só para mostrar aqui para vocês. Procurem os designs semelhantes. Vão vir muitas coisas, tá bom? E aqui do lado foi o segundo exemplo que eu utilizei. Esse já foi pago, tá vendo? Por isso que eu estou deixando várias opções para vocês utilizarem sem ser as opções que são pagas, tá bom? E para contemplar toda a didática da gente mexer um pouco no câmbio e aprender da edição dos textos, animações, eu vou editar esse daqui do zero que tem vários exemplos. Você vai fazer o mesmo, vai escolher um modelo e aí você clica em personalizar esse modelo. Você vai ver que você vai ser levado para um editor, onde tem uma série de elementos na esquerda que você pode utilizar. Então, eu vou estar deixando minha câmera pequenininha para vocês conseguirem ver as edições aqui do lado. Primeira coisa, essa foto não é sua, né pessoal? Eu acho que quando você pega uma capa, você quer alterar, trazer a sua identidade. Clica em cima da foto e clica no botão delete. Você deletou. E a imagem ficou no formato redondo porque ela tem o quê? Ela tem essa máscara, pessoal. Se eu deletar, só fica o fundo embaixo. E tudo que você pôr aqui, se estiver quadrada a imagem, vai ficar quadrado. Não encaixa no redondo. Então, eu vou dar um Ctrl Z e te falar, se você quiser pôr fotos assim, você pode vir até os elementos, as fotos com os formatos, né? Aí você pode vir aqui e escrever, ó, moldura. Com isso, pessoal, eu trouxe aqui as molduras e tem vários estilos. Aqui, ó, qualquer uma que você pegar e você jogar uma foto aqui. Por exemplo, eu vou vir até uploads, onde você pode subir imagens também e tudo mais. Eu vou pegar uma foto minha. Se eu jogar ela aqui dentro, tá vendo? Ela já encaixa. Tudo bem, essa era uma foto que ela estava já transparente. Então, não é legal tirar o fundo para pôr nessas fotos, né? Você iria pegar algo que tivesse, digamos, um preenchimento total. Quer ver, pessoal? Essa daqui tá sem o fundo. Porém, ela fica um pouquinho melhor. Mas vocês entenderam a dinâmica, né? Aqui é legal pôr a foto sem o fundo. Eu utilizei essa como exemplo, porque ela até que encaixou bem. O que eu fiz aqui, né? Foi reduzir um pouquinho esse layout, esse elemento. Se você quiser, você pode deletar, pessoal. Não quer, não gostou, pode tirar. Eu achei que fica legal. Eu só reduzi um pouquinho aqui o tamanho dele. Isso daqui eu vou deletar. Eu não achei que combinava esse live em vermelho com o arroba aqui do site. A gente pode deletar. A minha ideia foi deixar um pouco mais clean. Escrever um pouquinho sobre mim, minha agenda e o que a pessoa vai encontrar. Então, antes de tudo, antes da gente mexer nos textos, te mostrar uns efeitos. Você pode vir aqui até elementos. E não sei se vocês viram, mas eu pus alguns elementos de follow, né? De seguir. Então, eu vim até elementos. Eu vou clicar aqui, ó. Elementos gráficos. E tem muita coisa gratuita e outras pagas que você pode utilizar aqui, tá bom, pessoal? Esses que se mexem são animados. Se você pôr, ele vai entender que é um vídeo na hora que você baixar. Não vai ficar uma foto, né? Mas, enfim, lembra o follow que eu utilizei? Foi esse follow aqui, ó. Opa, deixa eu dar um ctrl z, senão ele entra na imagem. Diminui aqui. E é isso, pessoal. Clicou, você pode pôr aqui. E eu lembro que eu fui descendo até encontrar esse elemento aqui, ó. Eu falei, bom, alguém vai seguir. Esse é um elemento em 3D que fica bem bonitinho aqui, ó. Pro follow, aí eu fui combinando, pessoal. Nesse processo, tô fazendo a mesma coisa. Aqui em cima, eu já pensei, vou pegar aqui pra falar o tipo de live que eu faço. Aí eu pus aqui, ó. Reacts e Games. Peguei aqui, estiquei. Se eu quiser aumentar a fonte, ó. Eu posso clicar aqui e ir aumentando a fonte. Por do tamanho que eu quiser, 60. Se cortar, eu estico aqui, ó. E ele ajusta, beleza. Reacts e Games. Agora, qual que é o nome do meu canal? Isso eu queria deixar visível. Então, eu pus aqui. Pelbiseira, por exemplo, né? Esse é o canal lá da Twitch, não do YouTube. Aí eu aumentaria um pouquinho aqui, no caso. Se você achar muito simples, aqui o texto, você pode vir nas fontes, mudar, tá bom? Por outras fontes. Tem muitas opções. E pode vir aqui em efeitos. E, pessoal, tem efeito neon, ó. Você pode por aqui, aumentar a intensidade ou diminuir. O flutuante, ó. Ele também dá um efeito bem legal. Tem contorno, tem desalinhado, tem sombreado. Às vezes, cai bem, você dá uma misturada, tá bom? Às vezes, não cai bem também. Tem que avisar. No caso aqui, pessoal, eu só tô dando um formato mesmo. E reorganizando e realinhando aqui alguns espaços, tá bom? Mas, praticamente, se você reparar, a gente já tem um logo quase pronto. Aqui embaixo, que já tá falando o horário, a gente pode pôr. Confira a agenda de lives. Se quiser, né? Pode aumentar um pouquinho aqui. E, pessoal, vai centralizando, pondo os elementos que você quer, diminuindo o tamanho. Pô, Peu Bezerra, eu vi que tinha um efeito aqui do lado. Pessoal, tem muito efeito que você pode pôr, ó. Tem efeito blur que você pode trazer aqui, sombras, o que for. E um exemplo, né? Não vai cair bem essa sombra aqui. Até porque ela tem essa cor, né? Vou pôr uma roxa pra vocês verem. Peu Bezerra, como que eu faço pra essa sombra, ela vir aqui atrás da minha foto? Eu quero aumentar ela, mas eu quero que ela venha atrás. Tá na frente da minha foto, não ficou legal. Você pode clicar com o botão direito, vir até camada e trazer. Na verdade, mover para trás. E tem um atalho aqui do teclado, ó. Aí você vai clicando, fazendo esse processo na mão ou no teclado, ó. Pus aqui o atalho, ó. Dá pra ir e voltar, e voltar. E aí eu pus a sombra atrás. Não sei, alguns fechos de luz. Vamos procurar luz, tá vendo? Ó, elementos gráficos com luz. Aí você fala, pô, queria pôr uma estrelinha aqui, ó, no final do meu nome aqui, do Pelbiseira. Bom, ficou muito grande. Eu posso diminuir, mas posso deixar aqui, ó, brilhando no fim do nome. Ou deleto. Não curti, essa daqui tá muito grande. Eu quero uma mais minimalista. Aí você pega e pode trazer lá pra cá, em algum local. E assim, você vai organizando. Eu só aumentei um pouquinho aqui os tamanhos das letras. E fala sério, pra quem não tinha nada, nenhuma capa, a gente conseguiu rapidinho. Dá uma mexidinha aqui e fazer as coisas. Muito massa, né? E pra ficar melhor, você vem aqui no botão compartilhar, desce até esse botão baixar. E só isso, pessoal. Clica aqui, ó, baixar. Na hora vai começar a fazer o download aqui na sua pasta. E a gente pode vir aqui e conferir como que ficou. Outra coisa que eu queria te falar, né? Se a gente vir aqui e observar o tamanho, ele tem 1.200 de largura e 480 de altura. Tá no tamanho ideal que a Twitch pede. Aqui, pessoal, vocês podem ver que eu tô utilizando uma outra capa que eu fiz pro meu canal da Twitch oficial, que eu peguei de um tema completo. Tô até deixando aqui nas anotações. Tem muito tema que eu trago, que já vem com o logo, o logo do YouTube e da Twitch. Você pode ir criando, sem ser pelo Canva, tá bom? Eu fiz por aqui. Acaba que o trailer fica em cima ou sua última live. A Twitch põe isso daqui. Não tem como tirar, mas a gente consegue ver melhor quando dá um refresh e vem em cima, né, pessoal? E o legal de você baixar os temas completos aqui no canal, é que já vem com as cenas offline, stream começando, bate-papo. Mas beleza, vamos adicionar aqui no canal da Twitch o meu canal de testes. Eu tinha feito esse logo antes, broguei a bot. E aqui, pessoal, pra você trocar a sua capa, você vem até a sua foto de perfil, painel de controle do criador. Aqui, você pode vir no menu da esquerda até configurações e clica em canal. Aí você vai vir até essa seção chamada marca. É aqui que você põe o logo do seu canal e a capa aqui embaixo, ó, banner de perfil. Essa daqui, tá bom? Vai vir com um padrão, um plano de fundo gerado. Você tira dessa opção e põe aqui, ó, imagem personalizada e clica no botão upload. Tá vendo, pessoal? É recomendado 1.200 por 480, o tamanho exato que a gente tem. Então, vou clicar aqui pra subir a foto. Fechou? Localizei ela aqui, ó. Vou clicar e ele já vai fazer o upload e já vai redimensionar certinho. Vamos esperar aqui, é rapidinho, ó. Sucesso! Mas, por favor, deixa eu tirar minha cara feia daqui, ó. Não esquece de clicar nesse botão salvar, tá bom, pessoal? Clicou, aí tá salvo no seu canal. A gente pode vir aqui até a foto e clicar aqui em canal e a gente vai poder ver que já vai abrir com o nosso logo, ó. Perfeito, ficou certinho, pessoal. Não comeu embaixo, follow, nem nada. O tamanho tá exato. Eu posso diminuir aqui um pouco o menu pra gente dar uma olhada melhor. Pronto, a gente tem um logo, né? Uma capa, uma arte pro seu canal sem conhecimento nenhum. Só manipulando os elementos através do Canva, pessoal. Show de bola, né? Merece o seu like. E é isso, pessoal. Só não esquece de olhar a playlist de overlays pra você pegar temas completos, que às vezes já vem com esse banner criado. Também, por favor, deixa o seu like e se inscreve aí no canal. Sério mesmo, senão o projeto não segue em frente do jeito que ele precisa. Eu tô aqui pra compartilhar conhecimento, trazer conteúdo gratuito, ajudar as pessoas a começarem as lives e às vezes até mudar de vida. Me ajuda a continuar esse projeto, beleza? Tamo junto. Obrigado mesmo pelo apoio e visitas de sempre e até o próximo tutorial.